Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Netão. Falamos direto de São José dos Pinhais, no Paraná. Acabamos de entrar no Paraná. Santa Catarina ficou pra trás. Santa Catarina apaixonada. Agora só ano que vem. Netão, você não falou que ia vir pro Nordeste? Não sei. Vamos ver, tô brincando. Ou nas próximas férias. Muito bem, guerreiros. Nós andamos alguns quilômetros. Chegamos aqui. Aí tivemos que parar aqui pra ver alguma coisa. Né? Criança pedindo o negócio. Olha lá. Ô, precisador, onde você vai, precisador? Olha aí. Olha aí. Aí eu falei, tem um postão aqui bem movimentado. De caminhão e tudo. Ô, beleza. Primeira lapada pode parar. E foi... 23 litros. 23 litros. Siga na direção Norte para a BR-376. Olha aí, Google. 23 litros. 186. Certo? 186. Vamos colocar aí, guerreiros. Mais ou menos. Tava olhando pelo radar. Dá uns 11, dá 12% de diferença. Do que marca, do que tá lá no painel. Então, foi 200. Dividindo, dá 9. Dá uns 9, por um litro. Beleza. E aqui tá 5,39. Tem desconto? O débito? Essa vista tá aqui, ó. 505.9. Ó, aqui no Paraná, 505.9 diesel comum. Beleza? Então, é isso aí, guerreiros. E outra coisa. Até agora, eu não precisei usar os ativos guardados que eu trouxe. Onde eu parei, apenas um posto não tinha diesel S10, mas no próximo, na frente, já tinha. Então, até agora, tô usando o diesel comum. Beleza? Então, segundo dia da volta. Volta 2. Segundo dia, beleza? Ó lá, então. Então, faz aí a média aí, vocês aí, ó. 23 litros, 200 quilômetros, 23 litros. Ah, deu 206. Eu... Eu dei 26 quilômetros pra zerar. Não sei se não tá vendo o negócio. E vem de 206 por 23 e a gente vai daí. Mais ou menos, beleza? Bora lá. Guerreiros do BDA. Dá uma olhada no trânsito que eu estou enfrentando para encontrar com vocês em São Paulo. Olha só. Olha pelo retrovisor aqui. Olha a fila que tá atrás. Olha a fila que está na frente. Estou na rodovia 376. Era 101, 376. Daqui a pouco vira Regis Bittencourt. E eu vou ver certinho. Acho que eu vou dar uma volta de 100 quilômetros só pra sair daqui. Vou pensar certinho aqui, porque... Dá uma olhada, Guerreiros. Estou a 10 por hora. Olha lá. 5 por hora. Então, a faixa tá direita. A outra faixa tá mais rápido. Eu tava lá agora. Vim pra cá, ficou parado aqui. Então, é assim mesmo. Daqui a pouco aqui começa e assim vai. Beleza, Guerreiros? Então, porque se eu não tivesse o encontro, eu ia... Eu ia embora pela Serra do Rio do Rastro. Eu ia sair lá em Ponta Grossa de novo. Entendeu, Guerreiros? Então, olha aí, ó. Estamos aqui agarrados na orelha pra nós fazer o nosso encontro. Então, vamos fazer acontecer, hein? Bora lá. Vamos ver se até de noite eu chego lá em Osasco. Na casa do meu primo lá. Bora lá, então. Estou aqui a 400 quilômetros ainda de Osasco. Ainda a 400 quilômetros de Osasco. Nesse exato momento que estou em São José dos Pinhais aqui. Olha, filhos. Estão vendo aí na frente aí, né? É isso aí. Vamos embora. Tchau. 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 Então é isso, Guerreiros. 203.3. 203.3. Certo? Vamos ver quantos litros vai caber ali agora. Estou aqui naquela rede grau. Sabe aquela rede grau? São Paulo. O primeiro que eu cheguei aqui, a gente parou. Vamos fazer aquele lanchão das 4 horas. Não, das 3 horas. Ó. 12 e 14, então 15 e 14. Netão, você não vai retar o relógio, Netão. Não, eu não vou. Opa. Você aí gorfou. Você deu uma gorfada ali, ó. Pode parar ali, tá bom? Tá bom? Guerreiros, 20 litros. 20 litros. Andou 203 quilômetros, 20.25, não precisa nem fazer a conta, né? Fez acima de 10 quilômetros por litro. Não, pera lá. Agora tem que corrigir a quilometragem. Tem que botar 12%. 12%. Coloca aí, faz uma conta pra mim aí. Garbota fez uma média daquela sensacional agora. Vamos lá, guerreiros. Coloca aí, 202, 203, mais 10%. 10%. 223. Divide agora 23 por 20. 20 por 25. A 10.8. 10.8, guerreiros. 11. A Garbosa subindo do Paraná pra São Paulo fez 11 quilômetros por litro. 11 quilômetros por litro, fez agora aqui. Beleza? Pois é. E naquele, aquela abastecida saindo de Camboriú, 6.6. Que coisa, hein? O preço do litro do dia aqui em São Paulo, 6,53. Caramba! Tem desconto? 6,53. Mais barato. Ah, porque eu vou falando na internet, hein? Aí, guerreiros, rapaz, ele falou a verdade, tá? De 132, que ficou aqui na bomba, eu paguei 108. Beleza? Eu paguei 108. Então, você divide aí 108 por 20.25, você vai ter a média, beleza? Uma coisa que eu percebi, é que a gente manteve 80, 90, 100, 90, 100, entendeu? Aí, fez essa média boa aí. É isso aí. Tem que cuidar com o pezinho. Isso aí. O ar, óleo, isso também era bom, né? Vamos ver agora com... Vou zerar novamente agora aqui. Vamos testar o disco do grau também. Beleza? Bora lá. É, guerreiros. Tudo para passar em Sorocaba, hein? Estou a zero por hora, olha aí. Está só no embalo da primeira, olha só. Estou aqui na Regis Bittencourt. Olha aí. Dá uma olhada na fila. Olha atrás aqui. Olha para o retrovisor. Olha para o MIG. Todo mundo quer ver o MIG. Todo mundo quer ver o MIG. Olha o MIG. Desenhar. Olha ali o MIG. O que é isso? Então, guerreiros, é isso aí. Esforço para chegar em Sorocaba. Tinha um desvio passando por Sorocaba. O Cogô pereceu. Mas era uma hora e 52 minutos mais lento. Eu falei, vamos por aqui mesmo. Eu acho que tem que pular, hein? Já passava no Dimas. Eu vou chegar de surpresa no Dimas. Eu falei para ele a hora que eu vou chegar. Eu vou lá chegar a surpresa lá. Eu vou ligar lá pedindo fazer um orçamento de portão. Eu vou falar assim. Você faz, você faz. Porta para galinheiro aí. Beleza, guerreiros. É isso aí. Falando nisso. Deixa eu contar para vocês uma história aqui. Sensacional. Escuta essa história. A gente parou para almoçar lá. Pelas tantas. Logo após chegarmos no Mato Grosso. E aí. Mas deixa eu contar a história da pessoa que vocês vão ouvir a história. Imagina o seguinte. Você quer me conhecer. Você. É, você que está na minha vida agora. Você quer me conhecer. Aí você mora aqui em São Paulo, na região. E você fica no meio do encontro. Você acompanha o canal. Pera aí, falta o boné. Falta o boné. Esse boné não é o chão de atão. Você rola com a minha cabine e a minha tá feia. Aí o que acontece. Você está... Acompanha o canal há muito tempo. Desde quando eu era BDM. Quando tinha dois, três mil inscritos. Certo? Você acompanha o canal. Você acompanha. Já me mandou vídeo. Já me trocou uma ideia. Já, enfim. E no dia que não fazer um encontro perto da sua casa. Você passa a semana inteira. Vamos fazer encontro. Vamos fazer encontro. Vamos fazer encontro. E você está de férias. Certo? Você está vindo da praia. E vamos no encontro. Lá na praia, o pessoal te liga e fala. Ó, você está na escala. Dia oito. Hum? E aí? O que você faria? Aí você vem macambuzo, né? Aí você fica brocochou. Não fica brocochou? Poxa. O netão vai estar aí dia oito e eu vou estar trabalhando. Eu não acredito nisso. Não, 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 não. Mil vezes não. Não, 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 não. Aí você fica assim. Aí você vem voltando para a casa da praia. Aí você para para almoçar. Aí você põe a comida no prato assim. E dá uma garfada e pensa. Porra, não vou conhecer o netão. E fica assim pensando. Aí você está, você sentou do lado da janela do restaurante. Para ver o movimento passar, né? Para você ver os carros passando assim. Imaginando como será esse encontro para você não poder ir. E você está lá assim, pensativo. E dá um pouco que você olha pela janela assim e vê um floco de neve gigante. Vindo. Dá um pouco que você olha para o floco de neve e dá um floco de neve. Ah, Luxo Branca. Mas você não olha direito. Mas você olha direito assim e vê que tem uma caçamba. Aí você vê uma letra do outro. Aí depois você pá! Não, a garbosa. Aí você para de comer. E olha. E a garbosa para do lado da janela que você escolheu para observar o trânsito. Qual que é a sua surpresa quando abre a porta e desce quem? Eu mesmo. De frente com você. O que você sentiria? Netão, por que você inventou essa história, Netão? Por incrível que pareça, por mais irreal que pareça, isso aconteceu hoje. Foi ou não foi? Foi. Foi. Foi ou não foi, Mig? A gente estava lá. Foi. A gente estava lá. Mig tirou foto. Guerreiros, Luciano Soares, inscrito no canal. Isso aconteceu com ele. Ele estava fazendo planos para o encontro. Saiu a escala dele, vai trabalhar dia 8. Guerreiros, ele estava almoçando na janela do restaurante. Eu parei do lado. Quando ele me viu, Netão, eu olhei assim. É que eu explico para vocês. Vocês me veem todo dia, né? Vocês me vejam todo dia. E eu, para vocês, já sou parente. Vocês, para mim, infelizmente, ainda são pessoas estranhas. Eu não conheço ninguém pessoalmente do encontro. Zé Galego, Dimas, Juliano Rosa, Nilton Eduardo, Amaronito. Toda essa galera de São Paulo, eu não conheço pessoalmente. Só das fotos e tal das redes sociais. A gente vai se conhecer lá agora. Então, para mim, eu sou estranho. Vocês me vejam que eu sou parente. Isso aconteceu. Por incrível que pareça. Aí eu me pergunto. Qual é a probabilidade de uma em um milhão de eu parar do lado da janela que o nosso ilustre, Luciano, estava almoçando? Olha algumas fotos aí que a gente tirou junto, inclusive. Tirou essa foto aí. Tiramos essa outra. Ele tirou essa foto com o Miguel. Está vendo? Ele tirou essa foto lá do nome Garbosa. Sensacional, né? Vocês me perguntaram, né? Não, calma. Eu estou encontrando alguns inscritos? Estou. E sem dúvida, o mais emblemático de todos foi o Luciano. Até porque ele é inscrito antigo. E é tudo verdade, guerreiros. Ele acompanha o BDM desde o BDA, desde quando era BDM. Ele falou que iria tirar onda com o Dimas e tudo. Enfim. História real. Se acontecesse isso no filme, você falaria que não é possível, né? Pois então. Eu sempre digo para vocês, a arte imita a vida. Beleza? Foi ou não foi? Foi. Foi ou não foi com o Lidador Mig? Foi. Ele fez questão de ir na foto com o Lidador Mig. Está pintando aí o Lidador Mig? Sim. Então pronto. Beleza, guerreiros. Então é isso aí. Já que nós estamos aqui nesse carrafamento da Regis Bittencourt aqui, o pessoal pediu para mim não vir por aqui. O pessoal está querendo aqui. Eu falei, vamos, vamos por lá, vamos por lá. Fazer o quê? Tudo pelos inscritos, hein? Bora lá então. Gostaram dessa aí? Vou contar depois no vídeo. Vou repetir essa história no vídeo de sabadão. No primeiro de sabadão, vou contar essa história de novo. Beleza, guerreiros? Chique show. Beleza, guerreiros. Beleza, guerreiros. Beleza, guerreiros. Se inscreva no canal. 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 E aí